Pera aí, pera aí, pera aí. Mano, eu já sei como a gente pega essa cometa. Se liga, vem comigo, Jota. Falei. Falei. Mano, é o seguinte. Carrega estamina. Ó, eu vou lurar. Eu vou lurar o bicho. Pera aí. Tio, vai rápido. Você sabe fechar a porta, né? Estão comigo? Sei. É, lá. Prepara aí pra fechar. Tá. Ó, seguinte, Jota. Vou puxar os bichos pra longe e tu pega, velho. Mano. Isso vai ser muito engraçado. Eu vou morrer, tá? Um, dois, três e... Foi nele! Foi nele! Foi nele! Foi no... Que isso? Ele morreu? Não. Não, não, não. Um, dois, três e... Nossa! 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 Vai, Ana! Fecha, fecha, fecha! O que é isso? Basta, 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 basta! Mano! Ai, que idiota, velho! Mano, é 120 conto essa porra, acho, velho. Ai, vai tomar no cu, velho. Mano, deu bom, velho. Alá, 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 deu bom pra caralho! Deu bom pra caralho, velho. Ai, velho. Mano, você correndo com os bichos atrás foi uma coisa mais engraçada, velho. O foda é ele. Eu te extraio e você pega! É isso.